É uma pátria que retou cadeias É um silêncio que volta a cantar É um regresso de heróis às amaias Na cidade que volta a voltar É um deserto que vemos florir É uma fonte jorrando de novo É uma aurora que volta a sorrir Ai nos olhos cansados do povo E já ardem bandeiras vermelhas Nos campos há gritos de guerra Nas trevas da noite há centelhas Das rosas em festa na terra Cantam o vento nos perigos doirados Da nação ondas à luz das fogueiras E nas sombras guerreiros alados Erguem espadas dentre as oliveiras É uma pátria de novo sagrada Acordada da morte esquecida Vitória de novo alforada Mositânias e esta florida Vitória de novo alforada Mositânias e esta florida Vitória de novo alforada Mositânias e esta florida Mositânias e esta florida Mositânias e esta florida Legenda Adriana Zanotto